Sejam bem-vindos ao mapa do futuro do Campo Batalha Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King E acabamos de lançar um mapa sobre o estado do Campo Batalha Neste momento é dia 1 de janeiro de 2021 Portanto, espero que tenham tido uma boa passagem de ano E com isso tivemos já este lançamento bem grande Sobre o futuro do Campo Batalha Já com um novo mapa, com novos lugares para fazer teorias E muitas outras coisas que até são interessantes de ver Com ligações novas que foram formadas agora neste novo mapa E como puderam já ver no início temos então aqui um mapa Desta vez muito mais brilhante Com efeitos assim de luz nos elementos principais E uma lua entre aspas Ou mesmo basicamente o reino de campeões no meio Mesmo como um planeta E algo interessante também é que isto de certa forma é visto como constelações Se virem, temos então os centros de cada uma das constelações E as ligações e tudo isso Mas há aqui nós bastante importantes a ter em conta Ainda antes de começarmos então a fazer teorias sobre os espaços Porque por exemplo se nós dermos aqui algum zoom nestas imagens Temos então aqui, se repararem, os olhos do Entropy Ou que se pensa que é o Entropy que apareceu na cutscene do lado 6 Temos aqui ele Se continuarmos depois aqui para a esquerda e subimos Temos aqui ele aqui em cima novamente Depois temos aqui ele em cima da minha câmera E também aqui deste lado E ele está espalhado literalmente por todo este mapa Ligação até à Karina Aqui também do lado direito Portanto ele está literalmente em todo o lado Algo que é capaz de ser importante Tal como também está aqui Em ter em conta Porque lá está Ele de certa forma está a vigiar todo o campo de batalha E todos os elementos Talvez também esteja relacionado aqui ao reino A vigiá-lo Mas não se sabe bem Mas logo aí é uma coisa a ter em conta Outra ligação a ter em conta É que temos então aqui O Físio Escarvato Simbolo ligado Ao visão de Era do Ultron Não é o visão clássico Que também tem ligação ao Físio Escarvato Normal Não É o visão Era do Ultron Especificamente Que por si só também tem ligação Ao Físio Escarvato Normal Que pode ter a ver então com o WandaVision Ter por exemplo aqui Ela a ser lançada Juntamente com um novo personagem Que pode ser um dos filhos Sendo ele o Icano Ou então o Cellar Ou Cellar Ou Speed Como é em inglês Algo que podemos já especular É que aqui a parte dos X-Men Já está completa Até com os personagens Agora de Janeiro Temos aqui a Jubilee Ou Jubileu Com ligação direta Ao Pessoa X E depois aqui mais para cima Temos então o Cable E o Strife Ou Conflito Que vai ser também lançado Agora em Janeiro Só que um espaço aqui Mantenha-se Que é a ligação do Pessoa X Ao Wolverine E depois aqui também A ligação à Tempestade E ao Colossus Algo que pode vir daqui Por exemplo Seria o filho do Wolverine O Daikon Ou então algum outro personagem Mais poderoso Tipo o Vigen Mas acho que isso seria demasiado Para aqui para o Tunei Portanto provavelmente aqui O filho do Wolverine Porque acho que a Mística Ou a Mística Não faz aqui ainda sentido No sentido também É bem complicado De aplicar o no Tunei Mas também é aqui uma possibilidade Tal como também temos aqui Uma ligação do Sentinela A alguém Que faria sentido Se a Omega Sentinela Tivesse vencido Ou a Sentinela Omega Mas ela não venceu Mas o espaço está aqui Na mesma Portanto Podemos ver algo relacionado Também a essa história Dos Sentinelas Tipo algum Sentinela Também mesmo Omega No sentido Que comanda os Sentinelas Que hoje neste momento Estão bem mais calmos Desde que foi o evento deles E por último Elemento a ter em conta Temos então aqui Esta parte com a Karina Que eu acho que é importante Realçar Que temos aqui O Comerciante E o Vigia Ao pé da Karina O Comerciante Que está no Reino de Campeões Faz lá parte da loja Algo que eu reparei Por causa do meu Discord A Iris Ou Aris Disse no Discord Em relação a este personagem Eu depois fui comprar E é mesmo Já apareceu Nós fomos os Guardiões E tudo Mas temos então aqui Ele fora do Reino O Reino está aqui deste lado E ele está aqui Ligação ao Vigia E à Karina Que pode ser também Bastante importante Ter assim em conta Agora que estas ligações Mais importantes Estão realçadas Vamos passar mesmo Às teorias De cada um dos sítios Porque há aqui Uns nomes Que podem ser bem importantes De ter no torneio Já que estão ali Com espaços bem importantes Também no mapa Já que estávamos deste lado Podemos então aqui ver Algo já relacionado Aqui ao sítio do costume O Quarteto Fantástico Com o Galactus No meio E uma coisa Que é logo importante É que pensávamos Que por exemplo O Motocard Fantasma Cósmico Estaria aqui Ligação mais ou menos Ao Surfista Mas não Ele está literalmente Como o Terax O Andrilho dos Céus E aqui ele próprio Todos assim separados Só o Surfista Prateado É que tem ligação Ao Quarteto Fantástico E se repararem Todos os Arautos Têm esta aura Azul clarinha De fundo Em relação à imagem deles Se comprar por exemplo Aqui com o Sunho Fantástico Ele tem apenas O fundo normal Da imagem Enquanto eles Em específico Têm uma aura azul Portanto Aqui podemos esperar Então mais um Arauto E tendo em conta Do Galáxicos Do Galáxicos Que em vez de ter Energia de Radiação Cósmica Tem então Energia Negra E que de certa forma Se revoltou contra o Galáxicos E prendeu E tem um enfrentado Desde então Mas Temos também então A parte do Surfista Que esse sim Vem do futuro Em que passaram aqui Por uma data de coisas A luta Ou neste caso A onda Da aniquilação E muitas outras coisas Portanto Que se reparasse aqui O Surfista Está mesmo mais Para o malvado Do que para um bom Portanto Logo aí É preciso ter em conta E lá está É muito mais poderoso Tendo diz aqui A energia De Radiação Cósmica Do Galáxicos E também melhorado Pela Matéria Negra Portanto Temos estas duas opções E logo aí Acho que já dizia aí Duas possibilidades Para aquele espaço Pode ser este Ou pode ser este Seguindo então O quarteto fantástico Temos aqui Uma ligação bem importante Que temos então Entre a mulher invisível E o aniquilador Portanto Diz-nos então Uma ligação ao quarteto fantástico Mas também ao aniquilador Ou seja A zona negativa Ao que se nós procurarmos Então aqui Sobre a zona negativa Significa que provavelmente Vamos ter aqui Este personagem O Blastar Que está aqui Em cima da minha câmera A juntar-se Provavelmente No futuro do turnê Porque também Em relação à zona negativa Importância e tudo isso E sendo que são Os personagens mais importantes Dessa parte Do campo de batalha Acho que é bem possível Então que venhamos A ter o Blastar No torneio Dentro de pouco tempo até Provavelmente se calhar Temos então O Blastar E aqui o da Fallen One No mesmo evento Tendo em conta O tema de ser Quarteto Fantástico Ambos ficariam aqui Bem no mesmo evento Continuando então Essa ligação Subimos então Para algo muito importante Que é aqui Uma ligação No meio De simbiontes Temos o Venom O Venom o Pato O Carnificina O Agente Venom E o Venom Pooh Ligados a um ponto central Muito importante Com um ponto adjacente Aqui também novo Algo que acho Que é importante Então pensar logo Que é o Null O líder dos simbiontes O Null neste momento Até está a ser Bem importante Na banda desenhada Está a ver Uma banda desenhada Focada só nele Neste momento O King in Black E que tem aqui Imensas coisas Que se pode realçar Em relação aos simbiontes A história toda dele E tudo isso Mas juntamente com o Null Temos então Esse outro espaço Que então podemos pôr aqui Que será por exemplo O Absolute Carnage Que é de certa forma Quando o Carnage Também domina os simbiontes Por ele próprio Ou seja Ligação então Ao Null O novo simbionte Também provavelmente O mesmo evento Ter ele E o Null Acho que ligaria aqui Muito bem Com o mapa Porque é literalmente Um espaço Que é ligado na mesma Ao centro Mas não ligado a mais nada Portanto Um Absolute Carnage E depois aqui Um Null Seria algo bem importante E novamente O mesmo conjunto Para o mesmo evento Tal como tivemos então Aqui em baixo Aqui e aqui O Galactus Provavelmente vai demorar Muito tempo Até vir mesmo Para o torneio No máximo Aparição em diálogo Em início eu reparei No detalhe importante Sobre esta parte do Null E do Absolute Carnage Que novamente Lá está Ligações aos simbiontes E tudo isso Mas há outra ligação Importante Que é com o Petrna Pool Portanto logo aí Já começamos Ou não Estamos à espera do quê? Do Null Pool Ou seja Null Que é o líder dos simbiontes Mais um Deadpool Porque obrigatoriamente Temos de ter um Deadpool Por ano Tivemos um Deadpool clássico O Massacre O Gold Pool O Petrna Pool Portanto agora temos o quê? O Null Pool É o que falta Porque faz sentido As ligações aos simbiontes Mas o Petrna Pool Assusta um bocado Mas era só esse detalhe Que eu queria acrescentar Aqui no vídeo Continuando aqui A subir Temos aqui Alguns espaços Já importantes Ligações à Capita Marvel Ao Kang À própria Da Miss Marvel E Capita Marvel Originais E temos aqui Outro mini espaço Algo que pode-se pensar É o Super Skrull Aqui Mas Temos que ter atenção Que tivemos o trailer De aniversário do torneio Com um possível Outro Kang A ser lá Demonstrado E tem aqui Ligação ao Kang E aos Skrulls E aqui aos Skrulls Ao mesmo tempo Portanto Aqui Bem provável Que seja então Essa outra versão do Kang Que foi lançada aqui No trailer dos 6 anos Do torneio E depois sim Ter então Aqui o Super Skrull Ligado no espaço Do Skrull normal Que também De certa forma Não foi mais importante Desde que foi lançado De vez em quando Aparece por aí Mas nada Ainda muito importante Portanto Novamente Aqui podemos ter então Um evento Com o novo Kang E talvez aqui Um Super Skrull Ou pelo menos No sentido Que ele será um boss Do futuro E ter um evento Apenas que eles Aparecem Para enfrentarmos Talvez depois Por exemplo Este aparecer primeiro No lado 7 E depois Mais à frente De aparecer um evento Do fim do ano Ou assim Que tenha então Este Kang E um Super Skrull Para enfrentar E agora temos então Algo ainda melhor Para apresentar aqui Que é a parte Dos Asgardianos Onde temos aqui Uma figura central Que dá para perceber Logo quem é que será E uma outra figura Aqui ao lado E extremamente Próximo aqui ao Loki Que pode logo dizer também Outras coisas Sobre este personagem Aqui acho que não é preciso Pensar duas vezes Estamos a falar mesmo Do Odin A vir aqui então Para o torneio Que será muito bom Há quem até especulou Por exemplo O Reach fez um vídeo Em que ele poderia ser De certa forma Um Apocalipse Dos Asgardianos Ou dos Cosmics em si Onde vai favorecê-los Com novas habilidades E sinergias Tal como por exemplo Temos o Apocalipse Então Os cavalos do Apocalipse Temos então A força Odin De certa forma A dar poder Aos Asgardianos Quer seja por exemplo O Thor original O Loki Ou então também Uma nova versão do Loki Por causa da série Que ele vai ter no Disney Plus Que faz sentido então Está próximo aqui Ao Loki normal Mal E ter então A parte das séries Também aqui ligada Faz sentido Ou então ter um outro personagem Aqui ligado também De certa forma Um outro Asgardiano Mas não vejo por exemplo Da cavalaria deles Ou uma Valkyrie Também é outra possibilidade E a ligação também Aqui perto do Loki Faria sentido Logo aí Acho que é importante realçar Talvez fosse importante Então ter aqui Por exemplo Uma Valkyrie Porque sim Faz sentido A ligação ao Korg Mas Procidido porque A Valkyrie É da Asgard Portanto Pode não ser extremamente A Valkyrie Dos filmes A Valkyria Mas pode ser Uma Valkyrie Diferente Uma Valkyrie De banda desenhada até Portanto Aqui O Odin E Valkyrie Ou o novo Loki Para este sítio E que novamente Encaixa para o mesmo evento Ter assim Um evento focado Em Asgard E me esqueceria De outra opção Para aqui Que também é importante Para o sítio Da Valkyrie Ou do Loki Que é o Beta Ray Bill Que é muito importante Também ter aqui De certa forma Um outro Thor Seria muito bom Vim vir aqui para o torneio Se fosse aqui ver Tem realmente A arma chamada Stormbreaker Que é assim E lá está Teríamos um personagem Completamente diferente Ele não é bem Asgardiano Mas faria a obrigação De qualquer forma Podemos ter o Odin A dar os pedidos ao Beta Ray Bill Num evento Ou algo do género Portanto Logo aqui Temos uma figura Bem importante Para se trazer Em relação a toda A história dele E de ser parte Cósmico Parte de certa forma Também modificado Portanto Faria sentido E ele está em diversas histórias Portanto Acho que seria bom Também ter aqui a opção Que eu ia me esquecer De colocar Aproveitando então A ligação Aqui aos Panteras Temos uma ligação Ao Pantera dos filmes Infelizmente O ator O Chadwick Boseman Faleceu agora Em 2020 Portanto É provável Que tenham mudado O script Do segundo filme Mas esta ligação Aqui já nos indica Possivelmente O que vai acontecer Vamos ter por exemplo Uma Shuri A servir de Pantera Negra Que faria bastante sentido Ela já teve Na banda desenhada Vemos aqui no reino Ela a ser A rainha Shuri Por exemplo Portanto Ter aqui já isto E possivelmente Depois fazer ligação A um evento Onde temos então Aqui este ponto De interrogação Vindo do reino Do Wakanda Então a Shuri Do torneio Pantera Negra E ter uma ligação Então a Shuri Do reino Que também é a Pantera Negra Portanto Estes dois pontos De interrogação Provavelmente Também O mesmo evento Aqui uma Shuri E aqui provavelmente Uma Pantera Negra Do reino Não com a Shuri Possivelmente No mesmo estilo Por exemplo Tivemos a Maga Suprema E a Pirâmide X Tempestade Por exemplo Aqui podíamos ver A Pantera Negra Que apareceu Nos estrelas do reino Que era de certa forma Uma Youtuber Da zona Onde fazia então Vídeos das lutas E tudo isso Portanto Ou mesmo outra Pantera Negra Em geral Portanto Novamente Então Shuri Aqui em cima Ligação ao segundo filme Do Pantera Negra E então Depois aqui Ligação Ao Pantera do reino E à Shuri do reino Também Seguindo para a esquerda Temos então Aqui um espaço Que novamente Temos ligação Ao Iperian Que pode ser Interpretado De diversas maneiras Mas ao ter em conta É a ligação Que o Iperian Pode ter Por exemplo O Zimão No sentido Que o Zimão Vai aparecer Então na série Falcão E Soldado Invernal E que havia aqui Pões de interrogação Ligados Mais ou menos A esse sentido Mas agora Temos aqui O Falcão E Soldado Invernal Sozinhos No sentido Que não estão ligados A este ponto De interrogação Pode ser o Zimão No sentido Que temos então Um Iperian Que faria sentido Ter ligação A ele também Pelo menos Na história Do torneio Acho que faria Bastante sentido E Terem removido Aqui este espaço Acho que é importante Também realçar Portanto Aqui Isto Continuar De certa forma Uma ligação Por ser o Barão Zimão A vir para o torneio Passando a câmara Para a direita Para vermos aqui Então o lado esquerdo Temos aqui Alguns pontos Assim em grande quantidade Para especular Aqui a parte Do Visão E da Face Escrelate Já falámos há bocadinho Possivelmente vai ser Um dos filhos deles Da série E ter então A ligação Com o lançamento Desta Face Escrelate Com então O personagem Se for dos filhos deles Ainda melhor Portanto Num lançamento Então Da série Que é em Janeiro Mas lá estávamos Tem mais episódios E em Janeiro Já sabemos então Que vai ser Jubileu E o Conflicto Portanto Ter então aqui O mês Em que for lançado Aqui as personagens Ter também Então a Face Escrelate A ser lançada Encaixa perfeitamente Mas depois Temos aqui Esta parte Que é Perto dos defensores E perto Dos campeões Do Aranha Versos Temos estes dois pontos De interrogação Que há quem especula Que seja então A Adaga E o Manto Que se formos então Também de volta Ao tweet Da Kabam Temos logo aqui Então Um comentário Que já refere então Isso Ter então aqui O Galactus Já vimos antes O Odin Já vimos também ali em cima E depois então Ter o Manto E a Adaga A serem lançados No torneio Aqui neste espaço Porque perto dos defensores Faz sentido E perto do Aranha Versos Também porque são Heróis Da parte Das ruas De certa forma Portanto Aí faria um pouco De sentido Mas continuando Então aqui Temos pontos de educação Aqui ligados Ao Aranha Versos Mas curiosamente Um deles ligado Ao Justiceiro De 2099 Que é importante Ter em conta Porque em 2099 Aranha Versos Temos então O Spider-Man De 2099 O Miguel O'Hara E é aqui que pode entrar Então alguma só Variação Porque temos este fato Que é mais recente Dele Do Homem-Aranha De 2099 Que apareceu já No filme do Aranha Versos Mas fomos aqui Ver mais imagens O fato principal É mais este assim Todo azul E vermelho Ou seja Podemos ver então Este Um aspecto mais recente Dele Que é assim Ambos seriam bons E de certa forma É Aranha 2099 Portanto faria sentido Aqui a ligação Então a 2029 E ao Aranha Versos Mas temos aqui Outra ligação Que podemos então Ver aqui Por exemplo Um Miles Dos filmes Ou um novo Miles Até Por exemplo Ligação Aos Homens-Aranhas Mesmo do live action Do universo da Marvel Por exemplo Ter então Aqui ligação Ao Homem-Aranha 3 Não sei bem Até que ponto Mas o facto De ter aqui logo isto Podemos então Concluir que aqui É o Homem-Aranha 2099 Mas depois aqui Já não sei bem Quem é que pode ser Portanto Temos então Essa pequena especulação Mas algum personagem Do Aranha Versos Havia quem achasse Que na altura do outro mapa Aqui pudesse ser então Uma Gwen Que é a Gwen Ou o Symbion de Venom Temos aqui também O Porco-Aranha Que está isolado Por um lado faz sentido Por causa dele ser Outro universo Separado de certa forma De certa forma toda a gente E não é o próprio Do evento de dezembro Ele de certa forma Estava sozinha Vi para o torneio E depois ali Só a parte com o Mojo Que até está aqui Sozinho com o Longshot Mas faz um pouco sentido Ele estar sozinho Mas na mesma aqui Perto da parte Do Aranha Versos Pois aqui acho que é impossível Nós fazemos completamente Teorias Porque temos então aqui A parte dos personagens Originais Do torneio Então com a própria Da Morningstar A Guilhotin E Guilhotin 2029 Podemos estar a ver Então aqui Há mais pessoas Da família da Guilhotin Mais pessoas Da família da Morningstar Uma nova versão De alguma delas Ou então Ligações também Por exemplo Ao Reino Ou alguma força Mais misteriosa Porque se repararem Tem então aqui A Aura Vermelha Que tal como tem aqui O Entropy Ou quem possa ser Esta entidade Que está a ser Então já referida Em várias vezes Quer no mapa Quer nos eventos Portanto tem na mesma Esta Aura Vermelha Portanto podemos estar A ver provavelmente Aqui uma ligação Destes personagens Originais da Kabam É essa entidade Super poderosa Ou uma outra entidade Também a ser criada Ou mesmo A partir Do universo Já da Marvel Ou também Uma entidade nova Criada pela Kabam Para este evento Ou mesmo Para este universo Temos novamente Aqui dois pontos De educação Sozinhos Mas perto na mesma Aqui dos vampiros Dos inumanos E até do universo Aqui de Guilhotins E tudo isso Algo que poderia fazer sentido É ter por exemplo Aqui um Morbius Ou algo do género Só que lá está O Morbius Estava na votação Quer ver se foi o Hercules Mas nesse sentido Também podemos pensar Ok então Será então aqui O lugar do Hercules Por exemplo Ter aqui o Hercules E o outro personagem E o outro personagem Do evento dele Que independentemente Do resultado da votação Iria ser sempre O personagem Já escolhido pelo Kabam Não sabemos Quem é que vai ser Mas pode estar aqui Então a ligação Desse personagem Com o Hercules Para um evento futuro E faz sentido Estar também aqui Meio que isolado Aqui em cima Faz sentido Defensores Tenha veste Então aqui por exemplo O Mante e a Adaga Mas aqui é mesmo Sozinho E aqui faria mais sentido Então ser o Hercules Esse personagem Que será então Um mistério Até sabemos Provavelmente no verão Ou um pouco antes Talvez Já que vamos saber Então os progressos Do Hercules Ao longo do desenvolvimento Aqui voltamos a ter Então o espaço Que confia-me a si mesmo É o Apocalipse E os cavalos do Apocalipse Que de certa forma Faz mais ou menos sentido No parte aqui do mapa Porque de sinergias Ele tem com outros personagens Este aqui nunca mais Voltámos a ver O Wolverine Também de certa forma Do Apocalipse Neste momento Mas está por aqui Algo importante Outras ligações Aqui importantes Seriam então aqui O Guardião e o S.S.Quatch Que estão ligados Depois de volta A Arma X Esta parte aqui Já especulámos Então podia ser O Legião Que é o filho Do Pessoa X Mas acho que seria Demasiado poderoso Podia ser a Mística Aqui também Mas acho que também Seria demasiado poderoso No sentido de Desenvolver as habilidades Bem dela Portanto Pode ser Pode não ser Mas acho que ainda Demasiado cedo Para acabarmos Construindo algo Desse género Mas estas são Uma das possíveis opções Mas a mais provável Seria por exemplo O Daikon O filho do Wolverine E tendo em conta Aqui a ligação Também em família E tudo isso Faria um pouco de sentido E também a ligação Ao Colossio e à Tempestade Poderiam suplementar Qualquer uma destas teorias Quer o Legião Quer a Mística Quer até o Daikon E por último Temos aqui o Centro Onde temos aqui Uma ligação Ao Legionário de Ferro A da Pantera Que já falámos E claro A ligação aqui Para o lado Onde temos o Galactus Mas coisas A terem aqui em conta É estes personagens Aqui do meio Continuam Bem que misteriosos De certa forma Continuam a ser A mesma quantidade Seis O que faz sentido Mas ao mesmo tempo Não Porque se puderem Então ver Temos então aqui Ao todo neste momento Demonstradas Temos oito casas Mas O que pode ser Importante realçar É que já tivemos Mais casas Reveladas Nos trailers Do reino Onde tivemos Por exemplo A casa dos Wolverines A casa Do rei Groot E a casa Da filha Do visão Ou seja Mais três casas Mas ainda assim Faltam outras três Mas eu acredito Que seja bem possível Esta opção Porque novamente Aqui o espaço Não tem ligação A nada Claro que está aqui No meio Deste universo todo Não temos ainda Aqui ligação Nenhuma Desses personagens Já revelados Portanto Três deuses Podem ser isso Estar aqui Em qualquer um dos sítios Mas tendo em conta Por exemplo Que é o Wolverine Estar aqui por exemplo Ao pé do Apocalipse Portanto Fazia sentido Ter a parte Do rei Groot Talvez aqui Algum dos outros sítios Não sei se encaixaria Bem com algum específico Por exemplo Aqui com Asgard E Pantera Negra Se aqui Com os Asgardianos E a parte Da Guilda Aranha Mas possivelmente Se calhar Aqui por causa Da Força Bruta E aqui O Groot A parte Da filha do visão Acho que encaixaria Mais aqui neste sítio Mas a parte Aqui temos então Legionário de Ferro E um ponto de educação Mistério Também ao pé Da Gwenpool Algo que faria sentido Novamente Estão aqui bem perto Um do outro Para um outro evento De certa forma Temos aqui também O Rei Groot Com uma próxima ligação Até aqui este sítio Portanto Se calhar O Rei Groot Também podia encaixar aqui Porque é bem específico Que ele estar aqui neste sítio Podia estar virado ali Para a direita Portanto Este aqui É que é um bocadinho Mais difícil de fazer Teoria Claro que aqui Vai ser um Um originário de ferro Vi para o torneio Mas está a fugir Daqui do torneio E vir para aqui Pode ter ligação Qualquer outro evento Mas tendo aqui a proximidade Também acho que é bem provável Que seja isto Também claro Podia ser a ligação De estes dois E depois ter aqui Gwenpool com a Pantera Mas não sei Se faria sentido Portanto Mais vai se calhar Ser assim E ter então Pantera E depois aqui Pantera Assim fazer um pouco De mistura Dos personagens do reino Ao longo do ano Acho que assim faria mais sentido E na mesma varia então Dois personagens do reino Num ano Mas espalhados Mais ao longo Do próprio do ano Faria mais sentido Aqui poderíamos então Ver uma Gwenpool malvada Talvez Ou então Outra personagem Por exemplo Algum dos personagens Da banda desenhada dela Um Batroc Um Modong Não faria sentido Mas temos então Outros personagens E é aqui que entra Esta personagem Terrible Eye É da banda desenhada Dela Já apareceu diversas vezes Podemos ver até por aqui Que faria sentido Novamente Um personagem diferente Mais obscuro A ser adicionado ao torneio A ligação à Gwenpool Também faria sentido Portanto temos aqui Uma possível candidata E também novamente Mais uma mística A ser adicionada ao torneio Que podia trazer coisas novas E muitas outras habilidades A serem exploradas Temos aqui então Algumas coisas E animações também interessantes Que com os místicos Acontece sempre Mas Acho que encaixaria bem aqui Não talvez uma Gwenpool malvada Porque Lá está Já temos aqui Para este lado A mutação De certa forma Do Modoc Que é a Gwenpool Com os pedidos do Hyperion Portanto Aqui ter uma nova Gwenpool Não faria muito sentido Portanto aqui então Terrible Eye E um novo originário de ferro Para o torneio Estas são todas as minhas teorias Para este mapa Talvez haja um vídeo no futuro Não sei Porque ainda teremos então Mais eventos Mais coisas a ser comportadas Aqui neste mapa Provavelmente fevereiro e março Tenhamos algumas pistas A comportar aqui Nomes grandes Odin Null Ou por exemplo O heraldo do Fallen One Ali também para os espaços E temos a presença Grande e espalhada Por todo o lado Do Entropy Ou quem possa ser Porque nós não confirmamos ainda Com certeza Que aquele entidade Que apareceu já nos eventos E tudo isso É o Entropy Pode ser Ou não ser Mas está Estamos a fazer ainda teorias Mas esta é a minha parte Aqui para estas teorias todas Temos aqui alguns nomes Que bem de certeza Estão certos Odin Null Talvez até um Carnage Aqui também a parte De temos então Os personagens do Reino Vipo ao torneio O Homem-Aranha de 2029 Provavelmente está garantido também E temos ali Outros personagens Que estão bem garantidos De eu estar certo Outros Claro Dá para especular Um bocadinho mais A parte do Hyperion A parte ali Dos personagens originais Da Kabam Ali também com o Kang Ou possa ser então ali E o Super Scroll Ali em cima E até ali Outro personagem de Asgard E são um pouco mais teorias Que temos que especular Ali no Reino Normalmente são então As casas novas Que foram lançadas Já nos trevas mais recentes Mas há outros passos Que mesmo Com certeza que são estes Portanto não vou alongar mais Neste vídeo Espero que tenham então Gostado destas minhas teorias Deixem as vossas nos comentários E partidem este vídeo Porque então temos aqui Muita coisa para especular Fui um vídeo bem longo Com teorias E aqui a especular Sobre tudo isto Mal foi lançado Portanto pode haver coisas Que eu deixei passar Portanto deixem então As vossas teorias nos comentários E então deem a vossa opinião Sobre também as que eu disse Por isso isto foi o vídeo Subscreva o canal Para conteúdo de torneio de campeões E rende campeões Mais está Dois jogos Mas o mesmo universo Por isso então Acabo por aqui Sou Mr.King E até a próxima Fui 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 E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma